Oi pessoal do Arte Blitz, eu sou Fabiola Nascimento e estou aqui para responder algumas perguntinhas. Diga lá. Uma personagem cheia de camadas, com muitas relações, uma workaholic, uma pessoa autocentrada, uma pessoa difícil, não é nem luz nem sombra, não é nem má nem boa. É uma personagem bem minuciosa de trabalhar, mas é totalmente plausível tudo o que ela faz. Ninguém vai falar assim, nossa que absurdo, vai falar, é, talvez, eu pensaria talvez, dessa maneira. É bem humana, bem humana, bem humana, bem real, como eu gosto de trabalhar. Ela não é burra, ela não está fechando os olhos, ela é uma pessoa autocentrada, casada com um cara extremamente parceiro. Ele é um psicopata, é diferente de um cara machista, manipulador, ele é um psicopata, ele é um doente. Então, ele é o único que acolhe, que escuta essa mulher. Então, ela não tem por que desconfiar desse homem. E com certeza não é o grande amor da vida dela. Acho que ela foi ali naquele casamento logo após a morte da mãe e ali ela seguiu. Mas acho que a felicidade dela está em outros lugares. Senão, a gente não tinha tanto caso de violência todos os dias espalhados pela TV, né? A gente sabe o que acontece, a gente sabe que é seríssimo e que muitas mulheres ficam ali naquele lugar, naquela posição, não conseguem salvar, não tem uma amiga para trocar, são proibidas. A gente sabe que tem. Eu comecei a ler mesmo, ser uma leitora voraz, a partir dos meus 17, 18 anos, foi quando eu comecei a fazer teatro. Eu acho assim, eu sempre tenho um livro na cabeceira, eu sempre leio um pouco. Se eu tenho um momento nas minhas folgas, eu trabalho meus textos e sempre leio um pouco. Meu marido ama a leitura, então a gente vive trocando livros, conhecendo novos autores. E eu espero que isso também, né, salte das telas para uma população, né? Que a gente tenha esperança de que um dia cultura e educação sejam prioridade nesse país. Intensamente, todos os dias da minha vida. Não fico pensando na morte, não, ela vai chegar em algum momento, mas não é uma coisa que eu penso. Mas eu faço dos meus dias, dias incríveis. Faço isso. Não, eu estou com um filme para lançar, tenho dois filmes para serem lançados. Tenho a novela agora, estava viajando com teatro, com cinco vezes comédia. Vou ter peça agora em Campinas, depois em BH, estou sempre trabalhando. E agora também nesse momento que a gente está vivendo político, né? Está tudo parado, né? Então vamos torcer para que as coisas voltem a se normalizar. Obrigada.